Olá, vendadicos! Tudo bem com vocês? Estou com a manhã de começar o vídeo toda descabelada. Não me pergunte o que é isso no meu cabelo que eu não sei. O que é isso, pai? Não sei, eu vi agora. Tá? Mas vamos lá, descabelada. Bom, hoje é dia de pintar os cabelos. E eu sempre trago tinta pra vocês, né? Mas ultimamente eu tô usando muito da Tucor. E eu tô achando a melhor tinta, né? Eu gostava muito de usar da Maxiton, só que deixava muito os meus fios porosos, tá? Então eu parei de usar a Maxiton, todo mundo só na Tucor. E a que eu mais gosto de usar é o preto carvão. Gente, o preto carvão, ele cobre fios brancos totalmente. Gosto muito e ele demora mais pra desbotar. Só que eu não tô achando o preto carvão. Não tô achando o preto carvão, né? Então o que a gente faz é a gente substitui. Hoje eu vou testar da Nato Cor, essa daqui, tá? Que é a 1.110, que é o preto intenso profundo, né? Então vamos lá, eu vou usar ela hoje, tá? Essa caixinha aqui. E eu paguei R$6,00, né? E vou pintar os meus cabelos com ela. Bom, a Nato Cor, ela fala que é uma tintura suave, sem chumbo, sem amônia, sem água oxigenada, tá? Ela é a base de água. E várias Enesadas usam a Nato Cor para pintar os bebê. Eu não sou Enesada, mas eu agora tô usando a Nato Cor por esse fato. Ela não deixa o meu cabelo poroso, tá? De vez em quando dá uma ressecadinha básica, mas nada que um banho de olhos resolva. E a gente faz o quê? Pinta os cabelos. Eu vou aumentar um pouco a luz da minha ringue. Aumentar um pouco não. Vou tentar aumentar bastante, né? Até o máximo. Amarela não! Branca! Obrigada! Não sei se vai dar pra ver, mas olha como tá o meu cabelo. Não tá aquele preto, preto, preto não. Tem alguns vídeos que tá aparecendo ele bem vermelho. Inclusive, olha, a raiz. E já faz tempo que eu não pinto, já tem mais ou menos uns três meses que eu não pinto o cabelo. Eu tô só matizando ele. Então, hoje eu resolvi pintá-los. Eu ia usar o azul de metileno junto com a tinta, mas como eu vou fazer resenha dessa tinta, eu resolvi não usar o azul de metileno. Então, vamos lá tascar na tucô. Nós bebê-los. Vem comigo! Olá, bernáticos de cabelo devidamente pretos, pretinhos, pretinhos. Pretinhos, 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 do jeito que a gente gosta, sabe? Eu já me acostumei tanto com cabelos pretos que eu não consigo me ver com outra cor. Eu até tento, né? Até tento ir pro vermelho, mas... O preto predomina neste cabelo, gente, olha isso. E também, o legal do cabelo preto, pretinho, que não preciso tá retocando todo mês, tá? Eu posso aí ir me virando com as minhas misturinhas que eu sempre faço, né? É um azul de metileno ali com velho de liciana. É uma matização aqui. E assim a gente vai conseguindo manter o preto. Meninas, eu tô pintando o meu cabelo a cada três meses ou a quatro, quatro meses, quando realmente tá aquele avermelhado nos fios. Que nem matizador... Sai, buriçoca! Que nem... Foi bom. Que nem matizador tira aquele avermelhado, né? Mas vocês viram aí no começo do vídeo que eu falei um pouquinho sobre a tinta que eu ia usar, né? E vamos conversar um pouquinho sobre relação a essa tinta. Eu não gravei o passo a passo, porque senão eu ia melecar todo o meu cenário aqui. E eu não estava afim, tá? E eu acabei indo pro banheiro, mas não deu pra gravar. A tinta que eu usei, vocês viram aí no começo, que é essa daqui, da Natuco. Preto intenso, profundo, né? Que é esta aqui. E eu falei também que eu gosto mais de usar o preto carvão. Por quê? O preto carvão, eu vi que ele demora mais de desbotar a cor. Percebi também que ele cobre mais os fios brancos. Apesar que eu só tenho um fio branco que nasce daqui. Gente, é o único fio branco que eu tenho. Sumiu. Pintei. Pintei-lo! Né? Mesmo assim, ele cobre bastante o fio branco. Minha mãe tem bastante o fio branco aqui na frente. E eu testei o preto carvão no cabelo dela. E deu super certo. Pintou bastante. Mas, temos uns prós pra essa tinturação da Natuco. Eu postei no meu Instagram. E vai direto pro meu Facebook. Então, as meninas começaram a reclamar sobre essa tinta. Disseram que não usam mais, porque começaram a danificar os fios. Disseram que pararam de usar por causa do ressecamento. Que realmente, essa tinta aqui, para ressecar o cabelo, meu amor, é impressionante como resseca. Mas assim, eu prefiro estar com o cabelo ressecado e consertar ele com um blend de óleos, do que passar uma tintura com amônia. E não venha pra cá me dizer que essa tintura que vem escrito sem amônia, não tem amônia não, porque tem. Já disse isso aqui em vários vídeos. E principalmente em vários vídeos de tinturas que eu vim trazer pra vocês, tá? Toda tinta que pinta o cabelo, que tem que usar a OX, ela é com amônia ou com aminoeto. Com alguma família do tio, ela tem lá. Então, Maxiton, Beauty Color e assim vai. São tintas semi-permanentes que contém amônia sim. Por mais que ela venha dizendo sem amônia, ela contém amônia. E essas tintas estavam deixando muito o meu cabelo poroso. Sabe, aquele cabelo que você passa tinta e parece que... Obrigado, não fica amarelo, né? Muito obrigada. Obrigada. Passa a tinta e parece que ele vai se partir, ele fica meio elástico, ele fica bem poroso. Eu usava bastante a tinta da Maxi Color, que é a tinta que eu mais gosto, tá? Só que por esse fator da porosidade que tá ficando meus fios, um ressecamento você consegue resolver em um dia. Uma porosidade, meu amor, é um mês tratando os fios nesse nível. Toda mão que você lava, você acha que o cabelo vai partir, né? Então, eu optei a usar a Natucu. Como eu só uso tinta a cada três meses, então pra mim tá sendo a melhor salvação. Ela resseca meus fios? Sim, resseca. Mas toda mão que eu faço uma tintura com ela, eu faço um brand de olhos ou uso uma hidratação bem nutritiva, que aí ajuda bastante tirar o ressecamento. Gente, pintou bastante. Olha, tá um pouco ainda ressecado, mas na próxima lavagem eu já consigo já tirar esse ressecamento. Pintou muito, ó o brilho que deu. Cabelo preto, amor, mostra o brilho de um instante. Pintou bastante e eu dessa vez só comprei uma caixa, a louca, né? A louca se esquece que são duas caixinhas no meu cabelo, gente. São duas caixas e eu fiz milagre com uma caixa. Pensa no milagre. Eu começo sem pintar pela frente, depois que eu passo pros fundos, tá? E o resultado, tirando o ressecamento, o resultado foi excelente. Pra quem quer cobrir os fios brancos, pra quem quer dar um realce na cor, pode usar ela que ela cobre bastante os fios brancos, tá? Tanto essa preto intenso profundo, quanto a... é... quanto preto carvão. É sensacional, tá? Tá aqui pra vocês. Eu não gravei o passo a passo, como eu falei a vocês, porque eu tive que fazer isso no banheiro. No banheiro não tem como eu gravar, mas tá aqui. A tinta que eu tô usando ultimamente no meu cabelo é a Natuco, tá? Gente, a Natuco é compatível com o Enem, ela é compatível com todas as químicas. Mas assim, você tem que ver o cuidado que você tem com o seu cabelo pra poder pintar. Eu geralmente não pinto o meu cabelo no mesmo dia que eu faço uma química. Independente da química, eu não pinto o meu cabelo no mesmo dia que eu faço a química. Eu deixo pra fazer daqui a uma semana, daqui a 15 dias, né? Ah, Lili, mas a química desbotou o meu cabelo. Existem smartizadores pra quê? Para ser usados, certo? Então, eu evito muito, até em cliente também, a não ser que a cliente realmente queira e bote o cabelo dela em risco, eu evito muito de usar a tintura no mesmo dia que eu faço a química, tá? Então, tá aqui pra vocês, resenhinha da Natuco. Gostei do resultado. Eu já vi que eu vou ficar usando ela até eu usar o... Achar o meu preto carvão. Gente, olha o meu cabelo preto. Ah! Eu amo cabelo preto. Tá aqui mais uma resenhinha. E... Deu like nesse vídeo? Ainda não? Dá like, gente. Se inscreve nesse vídeo. Ative esta sineta. Gente, o youtuber não tá levando notificação pra vocês. Então, eu peço que vocês se desinscrevam do canal. Se inscreva de novo. Ative esta sineta. Vai em todos, tá? Que ele volta aí a mandar as notificações dos vídeos. Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Que eu fui.